E aí, aqui é o Júnior Graneto e eu não sou uma doninha. Na história de hoje, o Henrico pediu como tema, doninha. Na verdade, ele tava com um bonequinho daquela doninha da Era do Gelo. E aí ele pediu pra contar uma história sobre ela. Então eu contei a história sobre como ela perdeu o olho. Uma história cheia de aventura, emoção. E eu espero que gostem. Falei, pessoal, não esqueçam de assinar o feed, de compartilhar o podcast e ouvir também os episódios anteriores. Esse aqui tem um tipo de edição especial, coloquei uma musiquinha de fundo. E essa introdução, que é nova também. Não tem nos outros. Então abraço. Pode também meter o dedo aqui, sabe? É como o seu chat. Pode meter também aqui. E sempre sai a roda. Eu titulo aqui. Eu não titulo aqui. Nem aqui. Eu to aqui. Eu acho que não é um lobo, hein? É uma doninha. Doninha. Eu acho. Ou é... Ou é... Ou é... Ou é uma folha. Eu acho que não tem um olho, né? Porque ele colocaria... Como se ele tivesse um olho. Eu vou contar a história, então, de como ele perdeu o olho. Sim. Doninha. Há muito, 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 muito tempo. Eu via num lugar... Ah, não sei. Ah, lá embaixo da terra. Eu tenho noção. Não tenho pés. Nem a cabeça. Nem o bate. Começa, Doninha. E lá embaixo. Lá embaixo da terra. Ainda existiu um binossauro. Não sei se tu lá. É uma história, tá? Tá. Não estou me dando nota. Estou fazendo um novo filme. E... E ela junta com os binossauro. Era muito aventura. E aí... E fugia dos dinossauros. Basicamente, essa era a vida dela. Certa vez... E aí... Ela fugiu de um dinossauro. E aí... 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 . . . . . . . . . O Cossauro é enorme! O nome dela é que eu não falo. Eu não sei usar como eu falo. Eu vou nadar. Vai nadar? Não, eu nunca vou. Não, eu nunca vou. Ah, você vai virar então. Não, continua não. Eu sei, eu vou continuar. Eu acho que eu vou dar uma boa noite porque vai querer a mulher. Ela vai tarde. Então... Ela fez uma faca. Ficou mais fácil para ela. Mais fácil e mais difícil. Ficou mais fácil porque agora ela tinha uma super faca. Então, eu não tentebi? Como é que ela perdeu esse pedaço da orelha? Aí eu vou contar. Ficou mais fácil por causa da faca. E agora ela tinha uma super faca. Ficou mais difícil porque ela não tem uma faca. Ela não tinha um olho. O que acontece? Tem um olho. Você não enxerga a profundidade. A evolução de... Ela não era muito boa de distância, sabe? Ela não conseguia enxergar. Ela não era muito boa de distância, sabe? Ela não conseguia enxergar. A que distância estavam as coisas dela. Entendeu? Então, se você colocar o dedo aqui. Você identifica onde está o dedo. Aqui. O dedo. A gente tem dois olhos. Ei! Não pega eu, Tio Mão Chato. Eu não posso fazer. Ei! Desculpa. E... Uma outra ocasião... Ela estava dormindo... Ela acordou... Um rato. Uma vez na orelha dela. Aí... Aí o ratinho não saia. Aí ela pegou o rato e puxou o rato. E saiu um pedaço da orelha dela. Só ela pegou, Tio Mão Chato! Tá! Não! Tá bom! Engraçado, tá barrando. E? Uma das suas filhas lá onde tem os saldos, inclusive sua panha em saldo no ambiente dela. Não é mesmo, mas não, porque ela fugia do dinossauro. Não. Boa, é bem. Uma vez que ela estava olhando ela percebeu o chão brilhando. O chão que estava brilhando. Aí ela cavocou. Cavocou. O lugar onde estava brilhando e ela achou uma pedra. Pedra azul. Pedra azul aqui e água. E aqui também é, tá? Isso é azul. É azul carro e aqui é azul e cubo. É, isso já tem muito do meu olho. Então. E... E... Eu acho que essa luz que brilha, essa pedra que brilhava. Ora, sempre aquele que ela saía à noite, tinha essa. Era uma coletora. Eu levava uma pedra que brilhava junto. Não tá. Não tá. Papai, sabe por quê? Porque foi tardinho. Tá... E apagar a rua e já fica mais forte. Tá me brilhando? Sim. Eu me brilhando. A luz, ela fica mais forte. Mas por que que fica mais forte? A luz. O quê? Sabe? Que é checa. Bem, mas por quê? Sabe por quê? Porque tem menos luz. Não tem luz nenhuma, um pouquinho de luz brilha muito. E como a luz tá acesa, ele é menos porque já tem luz. Porque ela tem. Aí, toda vez que ela saía à noite, agora ela levava a pedra que brilhava dela. E ela percebeu um negócio muito interessante. O sol não se tinha medo. O sol não se fugiu. O sol não se fugiu. O mais fácil do que ela levante no lugar. Ela não queria emoção, ela levava a pedra. O sol não se fugiu. Os olhos de novo da pedra é porque achavam que ela ia explodir e ia acabar com eles de novo. O medo da pedra. E essa é a história da Doninha que perdeu o olho e o pedaço da orelha. E essa é a história daquihaz. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E esse é o nosso pai.